O sol irá brilhar A lua será mais branca O rio será tão claro Quanto a esperança Porque quando eu te vejo A minha voz fica lá Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida Num dia lindo e claro Você virá me buscar Em uma carruagem Como num conto de fadas Você estará aqui Eu seguirei meu sonho Com um final feliz Selado com um beijo Porque quando eu te vejo A minha voz fica lá Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida Não há mais vida Não há mais vida Porque quando eu te vejo Porque quando eu te vejo A minha voz fica lá Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida Não há mais vida Não há mais vida Porque tudo é mentira FBERG